Logo de manhã a gente recebeu a notícia que tinha acabado caindo os prédios. Então, logo, era o meu dia de folga, então eu me coloquei à disposição. No início a gente tentou só acalmar os familiares e ajudar na forma de organização, porque quando nós chegamos não tinha ninguém. Nós fizemos vários atendimentos. Fizemos atendimentos de pressão alta, de ansiedade, de mais acalmar mesmo o contato com os familiares. Eu nunca tinha passado com nenhuma experiência desse tipo. Já fiz vários trabalhos sociais, mas de uma comoção e uma dimensão dessa, não. Eu nunca tinha trabalhado. Um dia que eu fui embora, no domingo, eu me despedi de uma familiar, que até chama Érica, e ela conversou comigo e falou, Priscila, não vá embora não, porque quando acharem minha mãe, quem vai estar aqui para conversar comigo, para me acolher, para me abraçar? O médico de família tem que estar onde a comunidade precisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto